. 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 Caste a imagem toda das sextas-feiras, Caste a dividir no YouTube, toda das sextas-feiras, Caste a imagem no Facebook, e todas as sextas-feiras para quem meter o número ali, Caste a porta no WhatsApp. Então fica ligado por tudo quanto é informação social para si. E antes de tudo, mete o like aqui, 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 aqui. You know? Yeah! Estamos juntos! Da Lira!